A gente de volta aqui no Campeonato Brasileiro, agora com mais um campeão. Vamos observar o canário vermelho mosaico. Thelmar, o homem da Bélgica, vai tirar aqui a gaiola para que os nossos amigos possam ver de perto o canário vermelho mosaico macho. Não é asa branca, não. Esse é o vermelho clássico, vermelho mosaico clássico. Campeão Brasileiro Individual. Que máscara, hein, de canário, hein? Que máscara. Vou mostrar aqui que é o campeão individual. Valeu? Grande pássaro. Valeu, Thelmar. Valeu, amigo do canal. Dá o like aí, gente, se inscreve no canal, hein?